Fala aí galera, dica rápida hoje aqui, onde será que tá a vareta do olho desse carro aqui? Onde tá? Corta aí Onde o senhor acha a vareta, seu venido? Acha a vareta dele aí Onde é que tá a vareta? É uma pegadinha da Renault, hein? O senhor não achou, né? Eu também não achei, mas olha só É a tampa do olho, ela também é a vareta Segura aí, cura aí um pouquinho Ovo tava certo daí Fui direto lá Então essa dica é legal Eu tive que ir procurar no Google pra achar Eu sei que aqui é o olho, ué Isso aqui vale pro sandeiro, vale pro... Ali é água Ali é água, ali é... não, aí vermelho é gasolina Tá partindo, né? É, velho lento Ali é água Óleo Aqui é a água do... do para-brisa Aqui é o óleo de freio E aqui é a água do radiador Eu fui aqui direto, só que eu fiquei procurando a radiadora É esquisito, né? Eu também fiquei... Pegou você também, viu? Viu? Deixa eu ver Eu fiquei procurando de lado Caramba, será que é? Com direito a nova iluminação, viu, galera? Pra vocês, ó Vamos ver aqui se o nível do óleo tá bom Olha o óleo, hein? O nível do óleo tá bom, óleo novinho E que azul aqui? Tudo certo Tava ficando com essa dica aí, né? Pra ajudar, gente E esse azul? Explica pra ele o que é Isso aí é da gasolina É a gasolina pro carro ligar quando tá frio Se abastece no alto, né? Aí tem que comer reflexo Aliás, acho que nem tem gasolina aí Você nem tá sabendo colocar o bagulho É uma ideia aí de redução de óleo O que é água amarela ou óleo? É aqui, aqui Aqui é a água do radiador Aí é, bom, aqui eu sabia que era A cara dessa é a água do radiador A água do radiador E daí dá uma coisa